Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos a mais uma parte de Control, a DLC-AWE. Bora continuar de onde paramos, que eu acho que vamos enfrentar agora o Dr. Hartmann. Será que o reforço já chegou? Abre o caminho para a diretora aí mesmo, já era, era bosta, bosta, opa acertei, acabei acertando o cara lá de trás, volta, isso, tudo que vai volta, boa, o cara tá me ajudando pra caramba, hein. Cadê? Vai ficar certo? Bosta, bai. Tirar o sistema de som aqui. Aí pode só mais. Boa, aí tem o cara lá, no rifle. Eu vou cair com essa aqui. E lá, e lá, boa. Apareceu mais? Caramba, tinha que acertar o chão aí, aí pegava ele. Cadê? Vai? Que bosta, bai. Que sofa. Já era. Acho que só tem mais um, né? Você. Agora acho que dá. Eu sou. Sufa. Não gosta mais, carinha. Agora os que esplotam. Galera. Cadê? Ah, merda. Eu precisava descer lá pra pegar life. O que eu peguei? Ah, olha quem tá ali. Olha só quem tá ali. De brincadeira, tem um cara de rifle ali. Ah, não. Ai. Aí, eu vou lá. Agora eu posso pegar. Uma tantada de life. Será que eu morreu? Acho que não, né? Deve estar ali ainda, né? Tá lá, lá. Tá lá, lá. Vou aproveitar e pegar. Filho da mãe. Filho da mãe. Subiu lá. Vamos de volta. Errei. Parabéns. Que burro. Vai, 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 vai. Isso. Caramba, o cara tá escondido. Zoar, velho. Agora é vala. Vai. Vira essa barreira daí. Vamos, tira essa barreira. Beleza. Acho que agora já foi, né? Foram todos. Achei que o corpo dele não ia sumir. Filé. Você que aparece do nada. Ali é de onde eu vim. Subir aqui. Vamos ver o que tem pra cá. Lembrando que nós já finalizamos a DLC de Foundation. E, claro, a campanha principal de Control aqui no canal. Caso vocês queiram ver, o link da playlist vai estar aí na descrição. Beleza? Beleza? Pra cá. Ah, tem a porta aqui. Vamos pela porta, vai. Aqui é de onde nós viemos. Roteiro de Night Springs, parte 3. Página 3. Filé. Ali acho que é a morte, certo ou não? Ventilação da baía de carregamento. Baía. Vamos para lá. 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 Deve ter alguma habilidade que eu ainda não ganhei, no caso deve ser uma habilidade opcional Elevador, filé Tem um carro esperando ali com o helicóptero, é um helicóptero aquilo? Eita porra, caralho velho, agora ficou escuro Boa Sumário Framauro Realmente o Dr. Hart não tá aqui Vamos ver lá Ativar aqui, o que que vai acontecer? Eu do jeito eu tô vendo um núcleo lá O que que eu tô transportando, velho? Ah, tá Isso É pra lá mesmo Corre Tá Eita porra, pra onde você vai? Ô Lúcio, volta aqui, caramba Caramba, velho Cadê? Onde que tem Lúcio? Aqui Filé Eu não vi aonde que eu coloco o núcleo Gosta Será que é pra lá? Ah, lá Suca bem Oh, caramba Sobe Isso E agora? E agora? Ah, entendi Suplemento de Framauro Eu vou ter que fazer um reconhecimento Porque senão não vai dar Eu sei que Tá lá O núcleo ali Ali pelo jeito eu vou ter que iluminar a parada E lá tem outro núcleo lá Consegui pegar Vem, vem, vem Ah, bosta Sai, sai Eu vou ter que iluminar lá Pra liberar aquele núcleo de lá Eita Eita Porra Bosta, velho É a luz Tá Vem pra cá Tá aqui já, né? Isso Agora vai pra lá Cadê o núcleo que eu joguei aqui? Um dos núcleos já era Agora eu precisava Precisava achar onde que tá o outro núcleo, velho Porque teve um que eu soltei Só que eu não lembro onde que ele tá Aonde que eu joguei ele Vai, vai, vai Vai Su... Filé Vai, bosta Tem que andar junto com a luz Que isso Que isso Cadê o outro, cara? Aonde que eu joguei o outro núcleo? Ai, cara E aí E aí E aí E aí E aí acho que eu vou pra lá que negócio eu vou morrer aqui 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 ah, o outro núcleo já tá lá achei acertei agora faltou só um preciso achar onde que ele tá só que eu ainda não achei né será que abriu aquela porta lá que posta velho tô na luz aqui fi tá lá já foi será que eu consigo vim aqui e agora tô vendo nada velho eu acho que não é aqui que eu tinha vim que vim né que bosta e agora ahhh peraí que eu já sei eita porra e aí 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 eu posso como é que eu subo lá agora acho que vai dar pra acender não há um lugar para esconder Vamos lá. Cadê? Eu vi uma lanterna aqui. Acho que eu já vim aqui, né? Cadê? Onde que vamos? Nem vai precisar do transporte rápido, deslocamento rápido, né? Nem vai precisar do transporte rápido. Não 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 vai precisar do transporte rápido. Ele parece que é um barrago que foi torcedido por um homem mais forte do mundo. Ou um monstro de algum filme de 80s. Você conhece quando isso era um efeitos prática? Não vai precisar do transporte rápido. Real profissional. Não vai precisar do transporte rápido. Não vai precisar do transporte rápido. Eu sinto que está acabando a DLC já Eu vou cuidar Eu vou cuidar Oh caramba oi 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 eu passei le tour Ah, bosta 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 Ah, bosta